Olha o apito da fila, menino! Bora provar que é melhor que trabalhar! Sextou, 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 a sexta-feira chegou! Sextou, sextou, viva sextou, fim de semana chegou! Graças a Deus, finalmente é sexta-feira bem duro a semana inteira, é hora de relaxar Eu vou curtir, já que ninguém é de ferro, sou bom cabrito e não berro, faz parte trabalhar Aí vem ela, sexta-feira minha bela Fechamento é a galera que vem beber, morar Chamo no quente, vou com força na cerveja Bebo e subo na mesa e a galera grita Tô bem na fita, balada cheia de clenche Hoje vou pegar o monte, fim de semana chegou Sextou, 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 a sexta-feira chegou Sextou, sextou, viva sextou, fim de semana chegou Graças a Deus, finalmente é sexta-feira Dei duro a semana inteira, é hora de relaxar Eu vou curtir, já que ninguém é de ferro Sou bom cabrito e não berro, faz parte trabalhar Aí vem ela, sexta-feira minha bela Fechamento é a galera que vem beber, morar Chamo no quente, vou com força na cerveja Bebo e subo na mesa e a galera grita Tô bem na fita, balada cheia de clenche Hoje vou pegar o monte, fim de semana chegou Sextou, 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 a sexta-feira chegou Sextou, sextou, viva sextou, fim de semana chegou Sextou, 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 a sexta-feira chegou Sextou, sextou, viva sextou, fim de semana chegou